Eram só dois Hunters tranquilos, trocando ideias sobre a vida, quando de repente Nightmare resolveu ver o que Etafu guardava no armário. E ao enfiar a cabeça dentro do armário, ele descobriu que além do lobby do Identity Five, nada mais existia, era um vazio sem fim. Caraca gente, olha só isso, alguma coisa acontece no lobby do Etafu nessa composição dos móveis que quando somente o Nightmare enfia a cabeça dentro do armário, ele consegue ver fora do lobby. É muito louco. Vê só, a galera tá lá dentro do lobby e eu, eu tô enfiada dentro do armário. Olha, eu consegui pôr o pé pra fora gente, que loucura. Isso aconteceu numa live. Eu fui fazer uma brincadeira, eu falei assim, Etafu, deixa eu ver o que você guarda dentro do seu armário. E olha só o que aconteceu. E a galera tá lá, ó, balançando na cadeira dele. A cadeira sai um pouco pra fora. Eu não sei como é que ele fez essa composição. E só sei que só funciona se for um Nightmare a enfiar a cabeça. Olha o Lost Killer balançando lá no... No banco, o banco fica saindo pra fora gente. Olha que loucura. E eu tô lá olhando pro nada, pro vazio. Consigo até colocar o pezinho pra fora. Achei que eu ia cair, mas não rolou. Já pensou se eu caio, gente? Que loucura. Meu, muito sensacional tudo isso. E aí o que eu fiz? Eu fiquei encanada com essa história, né? Eu falei, gente... Será que o Nightmare consegue enfiar a cabeça nos lugares aí? A gente consegue achar coisas? Lá fui eu pro meu lobby de Nightmare tentar procurar coisas. Aí a primeira parte eu tentei enfiar a cabeça na porta de entrada. E não deu muito certo. Ah, deu, mas não tava tão legal como no lobby do Etafu. Aí eu pensei, ah... Deixa eu ver, vai. Aqui não tá dando pra ver nada. Eu vou tentar aqui. Também não deu nada. Aqui não consegui enfiar a cabeça na parede. Vamos lá no lugar que o armário do Etafu tava bem aqui. Aí enfiei a cabeça na parede. E não consegui sair pra fora do lobby. Cara, eu acho que é uma parada só mesmo com aquele armário naquela posição. Que louco, né, gente? E aí me conta, vocês já acharam algum bug assim no lobby de vocês? Porque eu já vi gente flutuando. Mas sair do mapa assim eu nunca tinha visto. Tá que loucura. Aqui também não tá dando nada. Pô, é isso, galera. Me conta aí. Quero saber de vocês. Se vocês já viram um bug assim sinistro que nem esse. Coloca aí nos comentários que eu tô curiosa. E aí, se você curtiu esse vídeo, deixa aquele like, amigo. Se você não for inscrito, se inscreva no canal. E compartilha aí com alguém que você acha que você vai curtir. Olha lá, gente. É só mesmo com o armário do Etafu, gente. Que loucura. Que mistério. E aí, se você for inscrito. E aí, se você for inscrito. E aí, se você for inscrito.